Olá, meus amigos! Ai, vou me ajeitar de uma. Caros telespectadores e internautas antenados, hoje estou aqui na cozinha da minha mãe mais uma vez, novamente com vocês, e hoje eu vou fazer algo inédito, até porque eu acho que nem existe isso, coxinha de pera, vocês lembram que no último vídeo eu estava comendo uma coxinha de morango na confeitaria, pois eu fiquei inspirado, resolvi fazer uma coxinha de pera, e também porque não tinha morango aqui em casa, eu resolvi fazer de pera, enfim, tá aí gente, eu vou mostrar para vocês agora a mise en place, como é que está aqui, é, é, comecei a fazer isso agora, até tinha gente cobrando, vamos lá. Olha aí gente, isso aqui é a mise en place, entendeu? É, a mesa pronta para se cozinhar, né, para trabalhar. Aí eu resolvi fazer assim ó, eu vou pegar a pera partida ao meio e vou fazer duas coxinhas, aí eu vou pegar essa outra inteira aqui e vou fazer uma coxinha só. Vamos ver o que que vai sair, vamos ver qual que fica melhor. Bom, amendoim gente, é isso mesmo, amendoim, eu vou colocar amendoim na, na massa, né, a massa, é massa, é massa, é massa, é claro, é coxinha, é massa gente, massa de chocolate, olha aqui ó, chocolate com amendoim. Daí gente, vai dar um resultado muito doido, né, claro, porque eu simplesmente triturei o amendoim e seja lá o que dá, ou quer dizer, vai sair muito bom, claro, né? Gente, aqui está o chocolate, tá? Estou começando a preparar ele aqui na panela, é isso, na panela, claro, chocolate com calor, ele muito fácil se derrete, né? É que nem eu, né gente, no calor eu me derreto todo, ou quer dizer, olha só, enfim, tá começando a derreter já, acabei de colocar no fogo, vou até deixar o fogo um pouco mais brando aqui, porque eu não quero chocolate meio amargo, né gente? Chocolate queimado fica amargo, né? Quero chocolate ao leite, que é esse chocolate aqui ó, agora sabe lá, Deus, como é que eu vou fazer para tirar o chocolate daqui? Ah, não vou tirar o chocolate assim, tirar o chocolate, eu vou acrescentar o amendoim, quando eu acrescentar o amendoim, eu consigo tirar o chocolate, olha lá gente, está derretendo, olha que maravilha, olha que beleza, olha que belezura, ó, hum, hum, o chocolate já está querendo queimar, bom, é só sempre mexer e virar aqui, tá gente, segredo é mexer e virar o chocolate aqui que daí não queima, vamos virar o chocolate. Olha aí, olha aí gente, olha aí pessoal, acrescentei água, claro né, por que água? Porque é o seguinte, o negócio começou a queimar aqui, aí eu falei, pô, vou acrescentar água nesse negócio, agora gente, eu vou ter que reduzir isso daqui, olha que coisa que eu fiz, gente, eu coloco mais chocolate, obviamente, né? É, vai muito chocolate, tá gente, para essa receita que dá certo, porque o chocolate, ele queima muito fácil, já estava querendo queimar, aí, tem muita gente que derrete em banho-maria, mas eu estou meio sem paciência hoje para isso, sabe? Olha aí pessoal, resolvi colocar logo todo o chocolate, né? Coloquei o amendoim todo também, porque agora sim vai dar um resultado bem melhor, tá? Porque é bom colocar um pouquinho de água aqui, gente, para trabalhar com esse chocolate, a não ser que você vá trabalhar com ele em banho-maria, né? Tipo, ah, vou só esquentar aqui e tal, e o negócio derrete, beleza, é? É só sair ali fora, só o de Porto Velho e Rondônia, né gente? Saiu ali fora, já começa a derreter, é isso aí, vamos lá, vamos fazer as coxinhas de pera com amendoim. Agora é o seguinte, gente, a gente pega, ó, prepara, joga o caldo ali, ó, é, vai ter que ser picado até aquele, aquela outra pera vai ter que ser picada ao meio, vamos picar no meio e vamos lá, né gente? Vai dar certo. Olha aí gente, agora, ó, as peras já estão prontas, as peras, é, coxinha de pera, né? Com amendoim, olha. Agora eu vou colocar na geladeira, vou deixar, ó, mais ou menos, ó, vou deixar meia hora aí e já mostro para vocês qual foi o resultado, ok gente? Gente, o que que isso, gente, o que que isso tá fazendo aqui? Bom, na verdade, a minha intenção era, tipo, fazer igual o pessoal faz massa mesmo, mas, né, chocolate e tal, coloquei a água, então, né, teve que, eu tive que jogar o chocolate por cima da pera e aí eu acho que vai dar muito certo ali, tá gente? Vai dar certo, vai ficar top. E é isso, gente, é, daqui meia hora eu mostro como é que ficou. E aí, vocês gostaram? Repararam que eu tô de look novo, olha que top, gente, olha. Esse daqui é o meu mestre, esse é o meu mestre, esse, esse, esse cara aqui, ó, esse ratinho aqui, ó, ele é o meu mestre. É, ele que me ensinou a cozinhar, gente, pois é, olha aí. Então, eu tô bem, né? Vamos lá. Não reparem que a minha doma tá toda amassada, eu não tenho nem tempo de passar doma, gente, não tenho, sou servidor público, trabalho de sete e meia até uma e meia, chego em casa, já é mais de duas horas da tarde, vou almoçar três horas, quando dá fome, né, gente, porque eu fico ronjando lá, é, eu sou um ratinho, fico ronjando lá no meu serviço, né, eu fico lanchando lá, né, na hora que dá fome, na hora do almoço mesmo, eu não posso almoçar, né, a não ser que eu almoço lá no serviço, enfim, eu não, às vezes tem dia que eu nem almoço, gente, eu sou muito de almoçar, não, eu acho de comer comida diferente, como vocês sabem, né? É, daqui a pouco eu mostro as coxinhas de pera. Gente, olha só, tá aqui, ó, ó, hora da verdade aqui, ó, a hora que a gente mete a faca na coxinha, né, é isso? É hora de meter a faca na coxinha, vamos lá, vamos. Olha, gente, ó, ó, não precisa nem desgrudar muita coisa, não, que não tá muito grudado, né? Só passa a faquinha aqui assim, ó, aí, ó, já soltou já, ó, coxinha de pera, gente, olha aí, ó, isso é uma coxinha de pera, tá vendo? Olha aí, pessoal, olha aí, ó, pra quem curte sobremesas gourmet, ó, isso é uma coxinha de pera, tá vendo? Olha lá, ó, 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 a pera aqui, ó, tá vendo? Olha lá aqui, olha que linda, gente, olha, com amendoim, olha que coisa maravilhosa. Ai, gente, agora eu vou fazer a inveja em você. Ah, mão lambuzada, ó, hum. Gente, eu vou falar pra vocês, ó, a coxinha de morango que eu comi na confeitaria era boa, mas a minha coxinha de pera é muito melhor, isso mesmo gente, a receita é minha sensacional, olha mais uma vez vou mostrar pra vocês que coisa linda ficou isso daqui, eu vou virar todas as peras, as coxinhas de pera pra vocês verem o resultado, tá olha aí gente, ó vou virar a coxinha de pera aqui pra vocês verem como é de pera mesmo, ó, é de pera mesmo, tá vendo gente, ó lá, ó lá aqui, olha que legal aqui, olha, olha que lindo, ó virando as peras aqui, ó olha só, essa daqui foi a única que ficou, descolou esse pedacinho aqui, ó, mas ainda assim ainda assim ela ainda tá bonitinha aí desgrudou mais, ah, agora ficou feia, agora desgrudou mais um pedaço é, mas vai ficar mais feia ainda quando eu comer ela né, é claro, né, é ó lá gente ó, ó coxinha de pera aí gente, ó ó, tá vendo isso é sensacional gente, é, é olha aí, ó confeitaria Brasil ziu, 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 ordem, progresso tira as calças, ó e faz coxinha de pera hummm hummm gente, ó sensacional, pera muito boa também docinha, claro, ajuda, né ó, minha prima é confeiteira é, ela queria me ver fazendo coxinha de morango mas como a de morango, ah, qualquer um faz de morango, né eu fiz a de pera, gente só pra ela babar um pouquinho morrer de raiva que ela mora em outra cidade hahaha é, ela pode fazer também, ela é confeiteira é, mas se vira, né, Gona não sei se ela vai saber fazer assim, ó ó, 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 igualzinho a minha, ó ó, ó, pra lambuzar a mão assim, ó olha que delícia, gente, ó tô flutuando aqui, gente ó, o céu gente, eu acho que ninguém reparou nisso, né claro, né, que eu não tava filmando meus pés olha, esse daqui é um sapato que eu achei aqui na casa da minha mãe claro que é dela, né, gente ó, não cabe no meu pé mas, gente, pensa num sapatinho gostoso confortável, olha tem umas bolinhas aqui pra massagear os pés olha, é, só que é claro que eu jamais usaria fora de casa, né porque eu tô em casa tô na casa da mãe tô na casa da mamãe, né ai, misericórdia, senhor vai chover aqui, mas tá muito quente por isso que eu até troquei a doma pela camiseta e, gente, quem gostou, não esquece esmaga no like aí, gente vamos divulgar esse vídeo ensinar o povo a fazer coxinha de fruta e aí e aí Tchau.